Pela estatura dele, pela forma como ele jogava, né? Como ele desenvolveu mais. Né, assim, então foi tudo de bom e isso aí ele foi, né? Ele foi aprimorando rapidamente, né? Ele passou, né, pro infantil, rápido, né? No instantinho chegou no infantil, né? Não, não, pra infantil, né? Com o Jonathan, né? Depois o infantil, mas tudo assim. Tudo assim, rápido, né? Nem tava valendo e a gente já tava aqui ouvindo história. Olha, Lazimar, bem-vindo, Arthur, bem-vindo à TV Cruzeiro. Muito obrigada, gente, pra vocês pararem um pouquinho, um tempinho de vocês. Nesse mês dos pais, nada melhor do que a gente ouvir história de pai pra filho, né? Porque antes da gente começar, o Arthur já tinha me contado. O Arthur tá vivendo um sonho, mas é um sonho que nasceu primeiro no coração do pai. Verdade, o meu pai, eu faço dos passos deles os meus passos, né? O meu pai sempre jogou futebol, conseguiu ser profissional na época dele, né? E sempre veio me passando as experiências, tudo que ele viveu. E eu tento pegar o máximo possível que ele me fala, tento escutar. E ele tá ali sempre me dando conselho pra mim, sempre tá mostrando o meu melhor aqui no Cruzeiro. Você acha, Arthur, que essa base familiar é o que fez você acontecer tudo na sua carreira de maneira tão rápida? Você tem 18 anos. Verdade, eu acho que a família é muito importante. Tanto meu pai, minha mãe e meu irmão, eles sempre me falam muito, sempre me dão muito conselho. Eu escuto bastante eles e pra mim, família é a base. Nós tínhamos um projeto do Arthur ficar, vamos dizer assim, pra 2020 estar no profissional. Mas, graças a Deus, com a visão do Mano e da Comissão Técnica, ele está servindo o profissional. Então, isso pra gente é um orgulho. E eu espero que ele tenha a mesma dedicação, o mesmo comprometimento que ele teve até hoje. E que busca o seu lugar no profissional do Cruzeiro. Que nós queremos que ele seja feliz aqui no Cruzeiro. A gente gravou recentemente nas escolinhas do Cruzeiro, mostrando como essas escolinhas dão visibilidade pras crianças, talvez, ingressarem na base, chegarem ao profissional. O Arthur é um caso desse, um caso muito bem sucedido, que começou numa escolinha com 12 anos. É verdade. Bom, o Arthur, quando nós assistimos ele aqui pra escolinha do Cruzeiro, nós fomos muito bem recebidos pelo Bebeto, que eu tenho que ressaltar, que foi um cara, né, que pela visão que ele tem, né, igual eu te falei anteriormente, o Arthur, ele era centroavante, né. Então, na primeira partida, né, aqui do Cruzeiro, a nossa família, todo mundo lá, tal. E aguardando, né, o Arthur, como era o primeiro jogo, ele estava na reserva, né. E quando o Bebeto chamou ele e colocou o Arthur de zagueiro, nós estranhamos, certo? Nós estranhamos, falando assim, nossa, mas ele vai colocar ele de zagueiro. Mas aí que a gente vê a visão que a pessoa tem. Desde esse primeiro momento que eu vi ele jogando, eu percebi nele uma característica física muito boa. Ele já era maior, né, pela idade dele, da categoria. Ele era maior que os outros. Foi quando acabou o jogo, eu procurei os pais e convidei ele pra fazer uma avaliação com a gente na formação básica, na época sub-10 pra sub-11. Nós começamos a jogar o torneio da Eméfica, o torneio da formação básica, né, disputa, o torneio foco nosso. E ele ficou de zagueiro e não reclamou mais. E aí seguiu a carreira até o final da transição nossa de sub-13 pra categoria de base, né, na toca 1. Ficou toda a base lá no infantil, juvenil e no júnior de zagueiro. E hoje eu sinto muito orgulho dele fazer parte do grupo do profissional nosso aqui do Cruzeiro. O treinador me chamou, eu falei, pô, minha família tá toda ali, eu vou entrar e vou fazer gol e vou lá neles. Só que aí na hora que eu entrei, o treinador falou, Arthur, você vai jogar lá na zaga, fica lá quietinho pra mim. Eu falei, tranquilo, tranquilo. Então, peguei a oportunidade e dali fui vindo treinando, evoluindo e deu certo mesmo. Quando ele me falou que iria treinar aqui como profissional, né, eu conversei com ele, falei, Arthur, é uma oportunidade, é, está abrindo os caminhos pra você. Treina, faz o melhor possível. É o que eu sempre disse pra ele, dedicação, comprometimento, disciplina, tá, e procurar orientação com os pessoais, né, porque agora você tá num plantel dos melhores do mundo, jogadores, né, de renome mundial. Então, isso tudo ajuda. Então, pra gente, né, é um orgulho imenso, né, e vamos continuar trabalhando com ele, né, e pra que ele, né, consiga realmente conquistar o seu sonho. Gente, tá explicado porque com o Arthur tá aqui, não é só talento. Com uma família, assim, com uma orientação dessa, vindo de um pai que sabe o que acontece no mundo de futebol, não teria como você não estar aqui, né, Arthur? É verdade, sempre foi um sonho pra nossa família inteira, né, a gente sempre torceu pro Cruzeiro, a nossa família é cruzeirense, a gente sempre torceu pro Cruzeiro e imaginou um dia eu no profissional, né, na base a gente sempre imaginava que um dia ia chegar no profissional, mas não tão rápido assim. Aí foi uma surpresa pra todos nós e festa na família inteira. A gente já sabe que o Arthur tem potencial, mas se você pudesse escolher um zagueiro pra ele repetir a trajetória, assim, pra ele ser tão bom quanto, quem você escolheria? Olha, na verdade, é... Aqui no Cruzeiro mesmo, igual eu, como eu falei, né, eu gostava muito de ver o Célio Luiz jogando, certo, gostei muito de seguir, vamos dizer assim, é da minha época, né. Felicidade grande quando a gente vê um atleta que passou na base, começou lá no pré-infantil, nas escolinhas do Cruzeiro, né, teve lá com o Bebeto, o Bebeto ajudou muito e vem nesse processo e tá com a gente agora. E eu tenho a oportunidade, como zagueiro, né, de ter jogado tanto tempo na posição de estar ajudando o Arthur. O Arthur, a gente teve uma conversa muito séria nessa questão de transição, de amadurecimento, e ele teve a humildade de receber essa conversa e começou a mudar algumas atitudes dele e, consequentemente, depois dessas mudanças de atitude, ele conseguiu conquistar o espaço dele, tanto no Júnior, né, no Sub-20, como no profissional também. Quem é que te inspira, Arthur? Ah, então, aqui eu gosto muito do futebol do Dedé, eu já ressaltei isso nas entrevistas que eu dei. Eu acho o Dedé, pra mim, um espelho, né, eu sempre vi, sempre procurei ver ele, desde quando ele jogava no Vasco, aí veio pra cá, e o Dedé, pra mim, é um espelho. É, e você é do tipo aqui, mais descontraído ou mais tranquilão? O que que, ó, tem sempre uns mais descontraídos aqui. Queria, vem cá, me dá uma palavrinha aqui, Elba, chegou, vai ter que falar, vem cá. Conta como que é o Arthur nos bastidores, ele é mais zoeiro ou ele é mais tranquilão? Tranquilo. Tranquilo? A carinha deles também é de gente tranquila, né? Pergunta o Romero. Romero, ele vai saber falar melhor, vamos saber. Seu pai é Arthur? É meu pai. Prazer, meu pai. Dá mais novo pro Arthur. É, é a vida. Dia dos Pais é todo dia, né, independente da data. Então, queria que você agora, em nome de todos os jogadores, de todo mundo que tá aí nessa caminhada, agradecesse ao seu pai. Eu queria agradecer ao senhor, né, que sempre me ajudou, sempre me instruiu, me deu todas as dicas pra mim, tá onde eu cheguei hoje. E obrigado por tudo que o senhor já fez por mim, por todas as coisas. E tamo junto, independente de qualquer coisa. Aê, não precisa falar mais nada, né? É verdade, né? Mais uma vez, é muito orgulho, né, pra um pai. E eu espero que ele continue evoluindo aqui dentro do Cruzeiro. Esse é o nosso objetivo.